Olá, torcedor vascaíno, Jéssica Dias aqui na área com vocês. Começando mais um Boletim do AV, véspera de jogo do Vasco, time já rumo a Campinas e enquanto isso, muita coisa acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos falar muito de Vasco aqui nesse vídeo. Já comece pedindo o seu like, sua curtida, o seu comentário, a sua opinião. Que você envie o link para os seus grupos e ajude a gente aqui na divulgação. Também ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaínos e nos siga nas demais redes sociais, arroba a vascaínos. A equipe do Vasco que já encerrou a preparação para enfrentar o Guarani amanhã às 7 da noite lá no Brinco de Ouro. Hoje teve treino no CT Moacir Barbosa antes da viagem para Campinas. Fernando Diniz já definiu a equipe que vai para esse jogo. E o Vasco que viu a distância do G4 aumentar um pouco com os resultados da rodada de ontem. Você está conferindo aí a tabela de classificação. O Guarani que está em uma posição acima do Vasco na sétima colocação, enquanto o Vasco é o oitavo. E aí a rodada fez com que o Vasco distanciasse mais um ponto do G4. A diferença agora é de sete pontos para a equipe do Goiás, quarta colocada na tabela de classificação, último colocado do G4. A equipe do Guarani que vem de vitória e persegue nesse momento a melhor campanha desde que conseguiu acesso para a Série B em 2017. Essa melhor campanha foi no ano de 2018, quando terminou na oitava colocação. E apesar de ter sido goleada pelo Vasco por 4x1 no primeiro turno em São Januário, tem o retrospecto melhor jogando no brinco de ouro contra o Vasco. Você confere aí na tela, no total as duas equipes já fizeram 20 jogos, sendo 10 vitórias para a equipe do Guarani, 6 vitórias para o Vasco e 4 empates no total. Alô, turma, tudo bem? Estou passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, está acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Áltima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total. Indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 quilômetros e muito mais. Preços, R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro. R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site www.áltimaproteção.org Áltima, a sua necessidade é a nossa realidade. Do lado do Vasco, ao menos força máxima para esse jogo, o Fernando Diniz podendo contar com todos os jogadores à disposição. Tem o retorno do Nenê, que cumpriu suspensão contra a equipe do CSA. Volta à equipe. E tem também a disponibilidade do Léo Matos. Ele já tinha ficado disponível para o jogo da sexta-feira, depois dele ficar um período na Europa, resolvendo questões pessoais. Mas, agora, para o jogo de amanhã, ele teve tempo para trabalho, tempo para treinamento e pode, sim, começar jogando, porque o Zeca vem muito mal do lado direito. Mas existem outras questões, outras dúvidas no time. Se o Fernando Diniz realmente vai ser mais conservador, manter as peças que a gente vem considerando que estão até abaixo da produtividade ou se ele vai realmente fazer mudanças pontuais. Começando pelo gol, o goleiro Lucão vem se mostrando bastante inseguro nas últimas atuações dele, mas treina muito bem. A gente consegue conferir isso muito também nas imagens divulgadas pela Vasco TV. E ele tem o apoio do Fernando Diniz. Com isso, ele deve seguir na meta do Vasco nesse jogo de amanhã. Na lateral direita, como eu falei, a chance do Léo Matos começar jogando na vaga do Zeca, porque o Zeca não vem atuando bem, também não é de hoje. E na zaga, ela deve ser mantida. A zaga é a lateral esquerda, então, com o Leandro Castan, Ricardo e o Riquelme. Deve ser esse o sistema defensivo do Vasco. Indo para o meio, o Bruno Gomes também deve ser mantido na vaga. E aí, quem sai para a entrada do Nenê é o Andrei. Com isso, o meio campo deve ser aquele formado já anteriormente pelo Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê. Na frente, o Fernando Diniz também deve ser mais uma vez conservador, mantendo o Morato, Gabriel Peck e Germancano. Agora, atenção para a lista grande de pendurados do Vasco para esse jogo. Começando pelo próprio técnico, o Fernando Diniz. Além dele, Leandro Castan, Riquelme, Bruno Gomes, Gabriel Peck e Germancano. E o próximo jogo é clássico. Então, se um desses jogadores receber terceiro cartão amarelo, fica suspenso para a partida de domingo. E falando no clássico, o Vasco divulgou e abriu hoje a venda de ingressos para o jogo contra o Botafogo, domingo, em São Januário. Isso mesmo, um dia antes do próximo jogo do Vasco, que ainda tem pela frente a equipe do Guarani. A carga de ingressos disponibilizada, 20 mil bilhetes no total. A maior até aqui, desde a reabertura do estádio, por conta da pandemia da Covid-19. Os bilhetes já estão disponíveis no site www.sociogigante.com.br Nesse sentido, só não serão abertos setores VIP do estádio, porque São Januário ainda passa por reformas de manutenção, reformas estruturais. Mas a questão é, o Vasco faz bem em divulgar já a disponibilidade e a venda de ingressos, pensando no clássico, sendo que esse jogo de amanhã também é decisivo, também é uma final. E você, torcedor, vai já comprar o seu ingresso e garantir o bilhete para o domingo, tendo esse jogo de amanhã? Conta para a gente aí nos comentários. Eu fico aguardando a opinião de vocês. E sim, dessa vez terá a torcida visitante, mil ingressos destinados à torcida do Botafogo, que vê seu time, nesse momento diferente do Vasco, buscar o título da Série B do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco, a partir das 4 da tarde, vai acontecer na Vasco TV a entrevista coletiva da diretoria administrativa do Vasco para falar sobre aquele acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para pagamento de dívidas, tendo descontos de até 50% nesse pagamento. Vai estar à mesa o presidente do clube, Jorge Salgado. Além dele, do lado, o segundo vice-presidente, Roberto Duque Estrada, e também o vice-presidente de Finanças, Adriano Mendes. Nós aqui do canal Atenção Vascaínos, vamos fazer a nossa pergunta. Você não pode perder, então, na Vasco TV, a entrevista coletiva e, à noite, toda a repercussão no AV News com Flávio Dias. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Jéssica, só segura um minutinho, só um segundo, antes de se encerrar o boletim a ver, eu tenho uma informação importante. Deixa eu até tirar a máscara aqui. O Vasco vai anunciar amanhã, o clube não quis me confirmar, mas nós temos essa informação de agora. O clube vai anunciar amanhã um novo patrocinador para a barra da sua camisa. Lembra que eu informei aqui durante a semana passada que estava muito próximo? Depois da Pixbet, deveria ser fechado. Há uma expectativa, inclusive, que essa nova marca seja estampada no jogo de amanhã contra o Guarani. Não sabemos ainda qual é o produto, só sabemos que o contrato já está firmado até o final do ano de 2022. E, apesar de toda a dificuldade do clube, de todos os problemas, 100% do uniforme do Vasco vendido. É incrível a força desse clube. A tristeza é grande em função dos insucessos, mas os patrocinadores, os anunciantes estão chegando e o Vasco está com a sua camisa totalmente vendida. É uma notícia que a gente vai trazer mais detalhes logo mais, mas essa é exclusiva aqui do canal. O Vasco deve anunciar amanhã e já jogar contra o Guarani com o patrocínio na barra da camisa. Logo mais a gente se vê no News. Agora sim, vai encerrar o Boletim A V. e não gostar de ver o video.